A loja Anjos de Luz Moda Infantil nasceu há 8 meses na cidade de Jardim para suprir a carência da região no segmento. Todos os detalhes foram observados, desde o ambiente climatizado ao espaço reservado especialmente para os baixinhos. As roupas e acessórios atendem crianças de 0 a 12 anos, com muito estilo e bom gosto. São marcas renomadas que acompanham as tendências da moda. E o melhor, a Anjos de Luz Moda Infantil aceita todos os cartões e ainda divide em até 3 vezes sem juros.